A gente vai se ver na Globo. Globeleza 2024, agora a gente vai para São Cristóvão, o Morro do Tuiuti, o Alto do Terreirão. Está esquentando, lá vai contar a história do almirante negro, o João Cândido, um enredo social-político veemente. Vamos para o esquenta Tuiuti. É Reino, o Terreiro lutou, batalha e meteu, com a wayção divina. Vambora, em 20 de janeiro, é a celebração, viva São Sebastião. Batalha, Sula a Verde, não cantou. Vem, ceguim,-vem, ceguim, 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 ceguim. Eu estou aqui com a Mayara Lima, ela que é essa rainha de bateria da nova geração, que é maravilhosa, que samba lindo, que é um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Mayara, me conta, você veio de fogo da Revolução, é isso? A minha fantasia representa o fogo da Revolução. A partir do momento em que o marinheiro, o Marcelino Menezes, trabalha com 150 batadas, João Cândido e os maruxes se veem no ápice e aí resolvem fazer a revolta da chibata. E o meu setor vem apresentando todo esse sangue, toda essa força, que o João me luta, os meus inimigos, as maruxes maravilhosas. Então, vamos para o paraíso do Tuiuti, vamos de samba! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Amei, 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 o caminho do caminhão O canto de fé, eu sou o povo de oração São isso, eu quero te dar Tá certo, ok? É sustantilidade, meu povo! Canta, canta, Tuiuti! Tuiuti! Liberdade no coração O dragão de João e a Aldi A cidade em louvação Desse o morro do Tuiuti Liberdade no coração O dragão de João A escola de São Cristóvão Entrando na avenida A gente ouviu ainda há pouco ali a Maiara Que é uma atração Esta mulher é uma alegoria Ela é impressionante Uma rainha zaça E a gente vai ter oportunidade de conferir Mais à frente, ao longo do desfile Da paraíso do Tuiuti Olha ela aí O que dança esta mulher não é brincadeira De azul, pichulé Comandando o carro de som Já vi ali o Hudson Souza também Já passou pelo Salgueiro Pela União da Ilha Tá dando o suporte ali No carro de som da parede do Tuiuti Pau pichulé Olha, quem acompanha aqui o Carnaval Globo Beleza, sabe que eu estou desde sexta-feira Procurando um grego que saiba sambar Vamos ver se vai chegar esse momento Porque até agora todo mundo é uma negação Estou aqui com a Cíntia Que é lá de Buenos Aires Cíntia, quantas vezes você já veio aqui da Sapucaí? Dois vezes Duas vezes pra assistir? Sim, duas vezes E olha, está achando tudo maravilhoso? Ai, eu amo, amo o Carnaval, amo Ai, olha, então assim Eu vou pedir pra você sambar Que eu quero saber se você tem samba no pé Você topa? Topo, topo Então, vambora sambar? Vamos sambar então Vamos sambar Olha, é assim que a gente quebra a cara Ô Cíntia, fala pra mim Não, desculpa Isso aqui, você é passista, não é? É, eu sou passista Aqui no Brasil, de onde? Eu imperatrilo, eu vou direita Já desculou? Sim Quantas vezes? Há seis anos, seis vezes Ah, então não vale, gente Então vamos fazer o seguinte Vamos sambar então Vamos sambar aqui E você fica com o samba aí Vamos lá E o Victor continua acreditando que dizer no pé É que o pé fala algo ali Ele bota o microfone lá no pé da pessoa Verdade A bateria já está aquecendo A gente também aqui, ó, só se balançando Quem deve estar sambar aqui no camarote Quem deve estar sambando bastante no camarote é ela Oh, Glória Oh, Glória Que é Glória Pires, né, minha gente? Gente, bonita demais Elegante, né? Atriz espetacular, um talento Lento É que a gente tem um talento Elas da guarda para Ainda o vaso de aras A tia, o herói, eleanta no pulo O mar, com as ondas de planta Explora a cultura de planta O tempo grande é a goldrada Não Pelo navio de guerra sem paz As costas marcadas, curtadas parés O vento soprou a neblura Castigo e tultura no furão Que maravilha, Paraíso do Tuiuti na avenida, bateria de mestre Marcão Cracasso, veterano dessa avenida por muitos anos no Salgueiro, comandando aí o som, a bateria da Tuiuti. Paraíso do Tuiuti surgiu em 1954, já tem tempo, é a sétima vez que a escola desfila no grupo especial na elite do Carnaval do Rio de Janeiro. E com todas aquelas estrelas por trás, que a gente sempre faz questão de exaltar e mostrar para vocês, as estrelas do barracão. Meu nome é Fernando, tenho sete anos que trabalho aqui no Paraíso do Tuiuti. Sou responsável pelo setor de fantasia e faço alegorias também, entendeu? Responsável pelo abrir alas da escola. O mais gratificante é quando você vê todo o seu trabalho passando na avenida, você vê que mais um ano você conseguiu cumprir com a sua responsabilidade com a escola. Então, meu povo Tuiuti, vamos embora com o garro, o Carnaval tá lindo, o Carnaval tá perfeito. Somos fortes juntos, vamos buscar uma boa colocação para o nosso paraíso do Tuiuti. O Milton, a gente escuta muito nas visitas aos barracões, ele tava falando ali que eu fico feliz quando vejo na avenida a fantasia que eu trabalhei, a missão cumprida mais uma vez, porque são missões às vezes, complicado, a gente ouve direto o seguinte, ah, isso aqui eu tive que colar um por um, levei três semanas pra fazer essa roupa e essa é a realidade dos caras pra botar o Carnaval na avenida, tem que ficar, vibrar mesmo. É um projeto de sonho, eles começam a sonhar lá em agosto e começam a fazer as peças piloto e depois a reprodução e lentamente vai pegando o corpo, forma, cabeça, ombro e os carros vão subindo e os ensaios começam. Então, quando chega o desfile, a ponta do iceberg, né, todo o tempo e aí a escola desfila em glória, porque tem a energia de todo mundo junto. É isso. Vamos ouvir o Léo também, Léo? Só, Léo. Esse enredo também que você espera e trazendo também esse ponto de vista do barracão. Ô, Karine, é muito legal porque essas comunidades do barracão e da quadra, na verdade, é uma turma só, né, porque você tem baianas, velha guarda, que vão pro barracão costurar, que vão ajudar quando a escola tá precisando e ao mesmo tempo essa turma frequenta a quadra, que gosta de tá no samba, então, na verdade, é uma comunidade só que tá hoje toda representada aqui na avenida. Quando dá seis horas, todo mundo vai beber no bar, na frente, na esquina, na barraquinha da tia, na sombra de ervilha. É, é boa, né? E quem mais bebe é a velha guarda. A velha guarda bebe bem, né? E é uma comunidade só também entre as escolas, Mangueira e Tuiuti, por exemplo, são escolas amigas, então todo mundo do Tuiuti tá na Mangueira e vice-versa. Vamos explodir, paraíso do Tuiuti! Vamos lá! Penúltima escola dessa última noite de carnaval. Passou rápido demais. O presidente é o Renato Thor, Jack Vasconcelos, é o carnavalesco. Na direção de carnaval, André Gonçalves, Júlio César Garcia, Lani Santana, Renatinho Martins, Luiz Carlos Amâncio e Jefferson Carlos são os diretores de harmonia. Pichulé Canta, Mestre Marcão comanda a bateria. Rafael Rodrigues e Dandara Ventapani, que é o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, o enredo Glória ao Almirante Negro. A história de João Cândido, 29 alas, 5 carros, 2 tripés, 1 elemento cenográfico, 2.400 componentes, a Tuiuti é azul e amarelo. Um enredo importantíssimo sobre o fim da chibata. A gente não aguenta mais as chibatas sociais. Como o Jaque Vasconcelos vai colocar isso na avenida? Fala aí, Jaquim! Glória ao Almirante Negro é uma grande homenagem a João Cândido, um herói da nossa pátria, um herói do nosso povo. Ele participou do Levante dos Marinheiros, que ficou conhecido como Revolta da Chibata, que lutava contra os castigos físicos que a marinha empregava aos marinheiros lá no início do século XX. O Parais do Tuiuti vai fazer uma homenagem em formato de épico, uma grande homenagem ao nosso Almirante Negro. Espero que vocês gostem. Já gostei, Jaque Vasconcelos. Garanto a você em casa que vai gostar também. Agora a gente vai saber do mestre Marcão, o grande mestre Marcão, o que ele está trazendo para a avenida hoje. A bateria Superson vai fazer uma exaltação para o Almirante Negro com o toque da chibata e logo após temos o toque de chucar de tamborim e cuica com o toque da banda marcial. Vamos lá, Superson! Simbora, Marcão! Simbora! Então para você já se entrosar com a Cuiuti, vamos aprender a letra do samba na tela para você. O que ele está trazendo para você? Quem faz de um samba é reto? Não sei se quer que a gente me enrolaça. Primeiridade no coração, o dragão de joão e a alma e a cidade de alma, que vai ser o povo do Tuiuti, Primeiridade no coração, o dragão de joão e a alma, a cidade de alma, o que ele está trazendo para você. Com outras águas, mais água na vara, ainda alto de aras, nascia um herói libertador. O marco, as vozes, 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 as vacadas por tantas maréis. O vento soprou a alegora, a xica e a tortura do porão e do galtéis. O movimento carossa, a garna grande até o marco, a garna grande nos fluxos temporais. E lá vem a Tuiuti, comissão de frente, a gente já tem a primeira imagem. Tuiuti que traz como enredo João Cândido, ele que foi muito importante para a Revolta da Chibata, inclusive na nossa visita ao Barracão, os cobar, os meninos vão lembrar também, os carnavalescos falaram que quando perceberam que João Cândido ficou fora do livro chamado Heróis e Heroínas da Pátria, Tuiuti escolheu fazer essa homenagem pela relevância desse personagem na história do Brasil. E que gente é essa que, década depois de abolição da escravatura, entre aspas, e proclamação da República, a Marinha ainda espancava, chicoteava, arrancava sangue dos marinheiros. Que loucura, que fetiche é esse da branquitude pelo castigo. E não era na empolha, não. É uma verdadeira cerimônia, não conversa para todo mundo ver. O Pelourinho continuava no navio. João Cândido, que foi considerado louco, julgado e absolvido. Ele foi desligado da Marinha e terminou os dias dele como pescador. Tudo isso vai estar na avenida aqui na Sapucaí. A comissão de frente vem o tempo inteiro na penumbra. Ainda não é apresentação para o Júlio, mas desde o início eles estão nessa luz bastante baixa. E só a partir do primeiro setor que a luz aumenta na escola. E a gente tem o container, o quadrado, a caixa, como elemento cenográfico. Tem esse polvo da pescaria, do mar, das ondas, que sabe, dos ventos. A comissão é coreografada pela Cláudia Mota, a primeira bailarina do Teatro Municipal, que fez Mangueira no ano passado, e pelo Ed Frank Alves, que é o marido dela. Querido. Essa caixa que a gente vê na comissão de frente é uma caixa do fundo do mar. Logo, logo ela vai se transformar. Vai ter uma surpresa aí. O Brasil é um país que tem a costa, tem a oceanográfica gigantesca. Então, a pesca de norte a sul, do Epoca e do Chuí, você tem sempre a relação do litorâneo com as águas. Agora, finalmente, a luz pega a comissão de frente e eles estão já em frente. em frente ao júri, começando a preparar a apresentação. E é uma luz âmbar, é o sol. Um grupo de pescadores que traz do fundo do mar um tesouro da nossa história. É isso que a gente está vendo na comissão de frente. A ancestralidade da dedicação à vida ao mar, né? É uma força que não se vence. E os pescadores narram a história do João Pinto. As saias das cascadoras, das mulheres do mar, se abrem em tecidos e formam ondas. E aí desaparece o primeiro elenco, o caixotão está avançando para frente do júri. A parte de cima acende. E é nesse momento que a caixa do fundo do mar se transforma em um navio. Os marinheiros, continência. João Cândido e seu amor pelo vermelho. Desde criança no Rio Grande do Sul, os lanceiros do folclore gaúcho amarram o lenço vermelho no pescoço. E ele adorava. Lanceiros negros, Milton. E o vermelho vai acompanhar a história inteira, até no sangue da chibata no mar. Velas subiram ali atrás. Agora eles estão representando as chibatadas. A escola não quis mostrar isso literalmente, mas as camisas ficam sujas de sangue. E o João Cândido sai do meio deles. O Almirante foi elevado. Se segura na vela. Punho fechado e erguido. O pivô é o Júlio César de Oliveira, que está aí representando o João Cândido. O momento da camisa suja de sangue é dramático. Olha, o cachote foi envolvido por uma tela que o fez virar navio. Rafael Rodrigues e Dandara Ventapani. Estão lindões, hein? O bar, o azul, o diáfano, a transparência. Dandara, que é neta de Martim da Vila. Filha de Annalimá. O casal apresenta e representa o próprio Márcio. Um elemento que vai estar na vida de João Cândido o tempo inteiro. Ele conhecido como o Dragão do Mar. Um antigo herói nordestino que reaparece nele na figura do Almirante Negro. É o terceiro ano deles dançando juntos no Tuiuti. E a gente vê esse bailado bem clássico da Dandara, né? Tem esses giros bem marcados. E o Rafael já é um mestre sala bem experiente. Mostrando aí todo o seu malandreado. Os dois muito vibrantes, gritando, sorrindo, interpretando a letra do samba. Eles alternam rodadas e vão com um lado e por o outro. Passos largos dão a ela muita leveza. E a bandeira dela é alta, né? Dá uma impressão linda. Toda desfraudada. A bandeira da paraíso do Tuiuti, no mar. Vamos contar a história do grande marinheiro, herói nacional, João Cândido. Última parada para agradecer o júri, já estão saindo. Lá vai a cabeça da escola e começa então o ala-ala, bem no meio. Olha a pintura do meio aí, no chão da sapucaí. Já em coreografia de avanço, eles já estão avançando. Não estão mais no júri. Passam esses guardiões de mestre de sala e ponta-bandeira com esses estandartes aí na mão. Isso é uma crítica. Liberdade abre as asas sobre nós, o hino da república, dizendo que somos cidadãos todos iguais. E aí abre as asas sobre nós, o hino. E o carnavalesco critica, não há nada de igual. Liberdade para poucos, né? A cabeça da fantasia é essa águia, né? Que representa a república, que pra eles era essa promessa de liberdade no pós-abolição, né? Que a república traria boas novas. E na verdade não foi isso que aconteceu. A negritude foi largar da própria sorte, né? Sem terra, sem trabalho. Sem salário. A escravidão havia sido abolida. Mas ainda tinha Ecos, a herança do período escravista. Uma abolição que não foi feita de uma forma correta. Abolida pra quem, carapáida? Exatamente. O próprio hino da república pregava a igualdade, só que contrastava com a realidade vivida por muitos, né? Incluindo os pais de João Cândido, que ainda eram escravizados quando ele nasceu. 27 minutos de Paraíso do Tuiuti na Avenida. É uma ironia, essa alegoria aos versos do hino que se eleva, essa liberdade. A gente vê nesse carro as esculturas já com algumas partes envelhecidas, né? Mostrando que a república era uma novidade, mas que já nasceu velha. A elite continuava mandando, nada foi feito pra combater a desigualdade. A mesma asa articulada lá daquela ala, abre ali nesse anjo, ó, ela abre e fecha. A elite continuava mandando, nada foi feito pra combater a desigualdade. Que precisão, bicho. Que precisão longa, né, Preciso? Ela começa na primeira parte do samba, vai até o meio, para um pouquinho e volta. É quase uma passada inteira, mas que precisão. A gente tem a república aí nesse primeiro chassi e no segundo chassi, à esquerda do vídeo, a gente tem a coroa, que é o símbolo da paraíso do Tuiuti, mas que também representa a monarquia. Mostrando que muitos dos conceitos monarquistas acabaram se mantendo mesmo com a proclamação da república. E antes dessa coroa monárquica, a gente tem o coca e tem o black power. Então a gente tem coroas outras mais representativas do nosso povo do que a coroa do Isidinha e Ratos. A走吧 e o macram quelines, as rodoas e as rodoas. Música Esse abre alas que representa uma república decadente. A gente já mostrou, inclusive, ali aquela figura feminina que representa a república, mas ela parece estar disposta só a pensar nas cabeças brancas, nobres, de boa aparência. Ela nem olha para baixo, não sei se vocês perceberam isso. Música Composições representando o povo, pescadores. Sempre na base, né? O povo na base dessa pirâmide social e a elite lá em cima. Na parte superior, as fantasias são mais ricas do carro. Então tem uma divisão social, econômica, que eu acho que é bem familiar aqui, né? Sim. Música 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 Esse aí já é o terceiro chassi, esse abre alas da Tuiuti, traz três tripés à frente e depois três chassis. Música Um dos maiores que a gente viu passar aqui pela avenida. No primeiro a carruagem é a cavalaria, no segundo a coroa da escola, dos cavalos, Música E ali depois no terceiro a representação da própria república com o Palácio do Catete. Música E aí já tem uma águia meio levada da breca, se as águias iniciais eram ótimas, vívidas, essa daí já é uma coisa tipo o Palácio do Catete. Música Música E atenção pra você que às quatro horas da manhã tá aí em casa, tem uma águia no abre alas, mas não é a portela, minha gente. É a paraíso do Tuiuti na sua tela. Música 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 Esse setor vai lá pra infância dele, né, no Rio Grande do Sul, a ida pra Marinha, depois a chegada ao Rio, é esse começo da vida do João Cândido. Música A vida na fazenda, onde ele conhece os lanceiros. Música Ele adorava amarrar o lance vermelho no pescoço. Música Olha o Jongo de volta aí, ó. Música E com a cuica, aparecendo bastante, né. Música E o tamborim fazendo as palmas do Jongo, esse Jongo tá bem representado, aquela palma de um, dois, um, dois, três, quatro. O tamborim faz as palmas do Sul, faz os tambores. Música Tocar mais um pouquinho, pretinho, sai sambando, sai jogando aqui. Música 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 Olha o coração de novo aí, ó. Música Música Que lindo ver esse componente batendo no peito, enlouquecido, defendendo a escola dele. Eu ia dizer, o mais animado que passou a saco cair nesse carnaval. Música 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 Navios de guerra sem paz. Música 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 Aos 15 anos, o João Cândido, ele foi destacado pelo Rio de Janeiro, né, acabou entrando para a Marinha do Brasil, com o praça da 40ª Companhia de Marinhos Nacionais. Música 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 A gente ouviu de tudo aqui nessas duas noites Muitas boças, as baterias do nível altíssimo Mas eu me arrisco a dizer É o melhor conjunto de boças que eu ouvi Muitas boças pra lembrar, mas assim, tá fresco na mente Acho que é o melhor conjunto de execução, de precisão Gabaritou Eu me arrisco a dizer que você tem autoridade pra falar Você é meu produtor musical Tá falando pro mundo inteiro As senhoras do Morro do Tuiuti Aqui no bairro de São Cristóvão Devotas de São Sebastião E camelos azuladíssimos Elas representam essas águas da Guanabara, né? Esse ouro e esse prata Fazendo esse reflexo cintilante das águas E agora que a gente entrou aqui na Baía de Guanabara A gente vai ficar nesse cenário até quase o fim do desfile Porque é uma história com começo, meio e fim O enredo do Tuiuti Que se passa praticamente inteira na Baía de Guanabara Rio de Janeiro, capital da República João Cândido vem pra cá com a Marinha E aí a história vai se desimular Porque daqui ele vai partir para o exterior Nos navios E vai conhecer os grandes sindicatos E associações de Marinha O Pritinho, você estava falando da bateria Mas também é uma alegria ouvir o Pichulé cantando, né? O Pichulé que teve aqui no Grupo Especial só uma vez Quando subiu com o Império da Tijuca E é um cara que faz um sucesso danado no Grupo de Acesso E merecia essa chance Mais uma chance no Grupo Especial Canta muito, né? Tem alegria no tempo E personalidade na voz Diferente de todo mundo E a gente entende a dicção toda Ele conta a história cantando E você vai entendendo todas as frases A Florentino Ondas da Guanabara O Pichulé que teve aqui no Grupo Especial só uma vez E agora o segundo carro Eram navios de guerra, sem paz A realidade era bem diferente, né? Naquela época, na Marinha O João Tândido acabou se deparando com marinhos pobres, marginalizados Vindo também daquelas casas de correção Ou até de delegacias E também tinha gente que era entregue pela própria família Desesperada por algum caminhamento para os seus filhos Por outro lado, os militares de altas patentes Eram brancos, de origens elitizadas Com privilégios O tratamento dado a esses marinheiros, aos marujos Era totalmente desumano Como o Escovar falou lá no início Quando começou a duetir a passar aqui na Sapicáia Amado Luiz Veneron de Campos E também apareceu Samir Cunha Ali na frente, ali embaixo Samir Cunha, o alter ego do professor Samuel Abrantes Da escola de belas artes Do Rio de Janeiro Para a gente entender como o negócio é complicado A primeira almirante negra Maria Cecília Conceição Isso foi ano passado, 2023 Uma mulher, uma médica primeira almirante negra E para dar um nó nesse teu raciocínio O navio O navio, ele já era o imaginário da negritude O horror do negreiro Aí vão trabalhar na marinha E os navios continuam arrancando sangue deles E essa alegoria, esse carro Tem como forma ali um navio que é dividido em classes Tem que a gente prestar atenção Na parte de cima, oficiais de altas patentes A elite da sociedade E depois no Converse, na parte de baixo Quem fica ali? Marujos ficam ali Tendo banhados pelos próprios sangue Pelo próprio sangue Para lembrar a violência da chibatada Existiam muitas punições que eram consideradas corretivas na época Calmatórias, chibatada Comeu o que sobrava Não ter roupa para trocar Era uma roupa a viagem que eu Horário de trabalho estendido Você não descansa nunca Você morre de cansaço E oficialmente a chibatada já tinha sido extinta desde 1890 Mas na prática foi isso que o João encontrou na Marinha A lei que está escrita, mas que não pega na real Lei para inglês B Seria um navio de guerra da Marinha Brasileira Ou uma versão do novo navio negreiro? Ah Aí esse setor começa a mostrar a transformação do João Que com as suas viagens vai conhecendo Vai expandindo seus horizontes Ganhando consciência de classe E criando sua liderança dentro da Marinha A passagem dele pela Inglaterra A Grã-Bretanha Pune o cerrado no adereço de mão A luta O sindicalismo É o grande ponto de virada da história, né Milton? Ele vai pela primeira vez a uma reunião sindical dos marinheiros ingleses E aí tem esse conhecimento de que os trabalhadores podem exigir os seus direitos Eita o encoraçado potenquinho russo Uma loucura Um filme de Sergei Eisenstein Que mostra a revolta dos marujos russos Nesse setor a gente está falando desses sindicatos que vocês estão mencionando Dessa viagem que ele fez para a Inglaterra E que ele trouxe de lá ideias para o Brasil Essa forma de organização dos trabalhadores Que não existia aqui no Brasil Exato da hora O primeiro do João Cânico que vão passar O Netuno Negro, tripé Segundo casal de mestres de sala e porta-bandeira Léo Tomé e Rebeca Tito E eles trazem uma história que é real Em 1910, 21 de novembro, no Rio de Janeiro Voltando de uma folga, o marinheiro Marcelino Rodrigues Tentou embarcar no navio em Minas Gerais Levando duas garrafas de cachaça A gente escutou essa história do carnavalesco lá no barracão, inclusive Ele foi flagrado, resistiu Chegou a ferir um cabo E pela infração, por essa insubordinação Ele recebeu uma pena severa de 250 chibatadas Dez vezes mais do que era o máximo permitido Para uma falta como a dele O vermelho do sangue dos marinheiros Tinge a sapucari A escola explodiu na ala anterior nos vermelhos Essa é Maiara Maiara poderosa, absoluta, diva Do morro do Tuyuti Uma passista catapultada para a glória Vamos ver se a gente tem sorte Tentar pegar aí Quando o mestre Marcão que aparece de branco aí Fizer uma bossa A gente pegar a Maiara de frente Fazendo a bossa dela Junto com a bateria É um negócio alucinante Ela sabando repostada pelo mundo O mundo repostou essa mulher sabando Fazendo isso, o Escobar rever de novo Vocês viram que a fantasia dela Não tem costeiro, não tem chapéu É para a gente ver o envolvimento Se ela ficar livre E poder dar o show dela na avenida E a gente viaja Por cima da Paraíso do Tuyuti A gente já falou dessa bateria É impressionado com a precisão As bossas Este Marcão é craque demais É o atual dono do Estandar de Ouro de melhor bateria Paraíso do Tuyuti com o mestre Marcão à frente O Estandar de Ouro, um prêmio oferecido pelo Jornal Globo Para os destaques do Carnaval A Pichulé Parabéns, Pichulé amado Você arrasa Aliás, esse carro de som é forte demais Além do Pichulé tem o Leonardo Bessa ali atrás O Hudson, o Roger Linhares Todos eles já foram puxadores principais Aqui no Grupo Especial É só Bozeirão João Bosque e Aldir Blanc Homenageados na letra do samba Mestre Sala do Mares Que teve que virar o mirante negro Não, virou o mestre Sala do Mares Era o mirante negro E teve que virar o mestre Sala do Mares na censura Você viu a cabeleira de Marquinhos? Marquinhos autoridade em estilo sandístico Impressionante Filho de mestre Marcão Uma figura talentosíssima e absolutamente avassaladora O rei do chucalho O rei do chucalho Para o rei Ali, a cabeleira ali, ó De azul, do lado do mestre Marcão Que tá de branco A frente da bateria É o assistente número um do pai Organizam bem a bateria E esse samba que a gente tá ouvindo Tem três compositores de primeiro time, né Do Carnaval Carioca Boacir Luz, salve Boacir Luz João de Luz Gustavo Clarão E ele tem uma curiosidade Porque ele é um samba em homenagem ao João Cândido Que não cita o nome João Cândido na letra de samba A gente tá vendo a bateria Tá no quarto setor da escola Essa cor vermelha que representa a dor, a revolta E esses bordados de paetê vermelho foram feitos à mão No samba do áudio do João Eles tiveram cantar Navegante Negro E hoje a escola tá cantando Almirante Negro Hoje, anos 74, tá cantando Almirante Negro Você viu, né? O reloginho 50 minutos de Tuiuti Aí João Bosco falou que toda vez que eles chamavam Aldir pra mudar o samba Pra mudar a letra, na censura Aldir melhorava o negócio Melhorava e ninguém percebia João Bosco que vai tá aqui também Chega muito chica essa participação Familiares do Aldir Do Aldir Planck também Eu conversei com o João Bosco essa semana Ele tava muito emocionado com homenagem Ele já teve aqui em 85 No desfile solo João Cândido Mas tava ele com o Aldir Planck Os dois desfilaram pela ilha em 1985 E dessa vez ele vai desfilar sem o Aldir Ele tava muito emocionado com homenagem Especialmente porque eles são citados Na letra do samba, né? Lá em 85 a ilha citava a Elis Que foi quem gravou Elis Regina Que foi quem gravou O Mestre Sala dos Mares E agora o samba do Tuiuti cita João Bosco e Aldir Planck No seu refrão E Aldir rimando com Tuiuti Que bom demais, né? Uma reflexão forte A gente pensar que Aquele marujo Que foi insubordinado, né? Desubordinado Por causa da cachaça Que derrubou duas garrafas Acabou sendo punido com 250 chibatadas 22 anos depois Da abolição da escravatura Uma garrafa de cachaça 125 chibatadas E ele levou todas Não cumpridas Ao ver esse espetáculo de horror João Cândido Entra Em crise E vira os canhões Para a cidade capital Da república Aí essa aula Dragões do Mar É uma referência ao Chico da Matilde Abolicionista do Ceará Quem faz a comparação Do João Cândido Com o Chico da Matilde É justamente a música Do João Bosco E Aldir Planck Grande passista Brasileira Mila Aí estão os canhões Virados Para a república O Palácio do Catete Da sede da presidência Da sede da presidência La close Revolta do Dragão do Mar E ali em cima as bandeiras vermelhas E eram esse símbolo da revolta A casa grande O vermelho vai Pincelando As várias crises E o João Cândido E o João Cândido Vai ser submetido Esse carro É importante a gente também destacar O carro Dragão do Mar Que apareceu Que é uma parte da música Traz o Maxi Como o João Cândido O Maxi é aquele homem Que levou as chibatadas Da mulher Aqui no Rio de Janeiro Em São Conrado Com a coleira Do cachorro Ela pega A fita de couro Da coleira E chibata O entregador A cidade inteira Correu para beira-mar Para ver O encoraçado Virando Os canhões A cidade não acreditava Mas quando veio O primeiro giro Gritaria Corre, corre A elite vai Para as montanhas Petrópolis Teresópolis E o povo vai mesmo Para os morros Mais de 2.300 marinheiros Se rebelaram Contra a chibata Eles entenderam Que o povo organizado É uma arma potente Ou revoga A lei da chibatada Ou Canhões Explodirão a cidade Acaba acontecendo A posse do presidente Érico da Ponseca No Rio de Janeiro Justamente nessa ocasião Imprensa internacional E tudo mais Então ele Conta a história Que ele chegou a pensar Em derrubar Em afundar o navio Mas ele pensou Como é que vai repercutir Isso no exterior E outra coisa Esse navio Chegou a ser caríssimo Que já havia Uma contestação Pela compra desse navio Comprar isso pra que E tal Então ele Acabou pensando bem E falou Não, não dá Né? Primeira página Nos jornais Boca No trombone O povo Apoiando A imprensa Apoiando E dizendo Não pode mais Te batar Teve um papel Fundamental Nesse episódio A imprensa Querida Scarlett Assista desde criança Desde que nasceu Fabulosa Eduarda E aí essa participação Da imprensa Que continua sendo mostrada Nesse tripé É a criação Desse herói E aí que ele se torna conhecido A imprensa dá a ele O apelido De almirante negro Ele viraliza Como se diria hoje em dia Ele começa a ser conhecido Por toda a população Como esse herói Que liderou a revolta O corajoso Viu o companheiro ali Sangrando E virou os canhões O marechal mascarado É que Hermes da Fonseca Diz que vai Anistiar Perdoar todo mundo Mas vira a casar Espera a poeira assentar A traição O presidente promete E traga Era o escorpião A fantasia Animal traiçoeiro A prisão Eita Marimola Rainha do carnaval Mulher escândalo Medete absoluta Boa escola pra ter Gente que dança bem Que samba bem Né, Mil? E no ala de passistas Do Alex e Jorge Amarelo O escândalo Se chama morro Se chama morro Preparo físico Sobe, desce, sobe, desce Depois da revolta Muitos marujos foram tirados de casa Presos Foram pra lugares longe da sociedade E esse carro E esse carro retrata justamente isso Né, as pessoas que são indesejadas pela sociedade A experiência do João Cândido Na Ilha das Cobras Pra onde ele foi levado também E onde ele retomou o bordado Ele começou a bordar Era algo que ele fazia Que os marujos também sabiam costurar E nesse ponto do bordado O João Cândido se encontra com outro grande bordador Que é Bispo do Rosário E os dois tem uma obra em bordados Lindo, né? Ele começa a bordar Arquinhos, velas e tal E agora a escola começa a dar uma apressadinha no passo Porque já tem uma hora de desfile E ainda tem muita gente pra sair nessa avenida Tá num ritmo mais intenso agora Na avenida do Tuiuti Agora o terceiro casal De mestre Sala e Quarta Bandeira Matheus Silva e Ana Clara O mar é minha família O João Cândido tinha uma relação muito próxima Com a Bahia de Guanabara Que era praticamente um velho amigo, né? Protegido de Emanzá Olha a ala aí de Emanzá Devido a essa perseguição que ele sofria Extra-oficial Ele acabou não tendo tantas oportunidades de trabalho E voltou seu olhar pro mar Voltou a ser pescador Uma vida difícil Acreditou na promessa do presidente Não deu certo Foi traído Foi pra prisão Passa um tempo no manicômio Se lança ao mar de novo como pescador É... Lutador Impressionante Glória aos humildes pescadores Ele Mas não faz o lugar quente Preferiu a traição Como cantos luteiros A dor de antigas A musa da Clara Na frente desse último carro O monumento ao mestre de sala do Paris Vem o seu Candinho Que é o filho do João Olha ele aí Se parece muito com o João Candinho, né? Muito Mesma elegância do pai Mora na Baixada Fluminense Visita A escultura do pai aqui na Praça 15 Monumento A escultura que tá representada ali atrás, né Milton? Em bronze Quanto mais alto dessa alegoria É essa escultura da Praça 15 A última lá em Dourado Lá no final Agora essa pintura aqui também é impressionante Com o rosto do João Muito emocionante Vê-lo aqui na Sapucaí Entronado herói nacional E essa é a escultura da Praça 15 Uma réplica, né? E ele saudando o mar Ele tá virado pro mesmo mar Onde o navio dele estava ancorado Com os canhões virados Uma réplica gigantesca Salve João Candinho A minha história não esquecerá Ele se tornou uma figura emblemática Um símbolo de luta contra injustiças E uma das homenagens mais populares É a música O Mestre Sala dos Mares Composta por Aldi Blanc e João Bosco Isso nos anos 70 Imagens que marcaram Essa lembrança Essa homenagem Ao almirante negro João Cândido Pelo paraíso do Tuiuti Cumprindo a sua missão Paraíso do Tuiuti Mais uma vez Olha as baianas do Tuiuti Daqui a pouco você vem com a gente Aqui pro Estúdio Globeleza Pra gente trocar uma ideia Com os integrantes da escola A escola que teve que acelerar o passo Vai conversar sobre isso aqui Já tem um tempinho que ela acelerou Num ritmo que não dá muito pro Componente brincar Só tá andando mesmo Uma hora e cinco minutos De desfile nesse momento Tem mais cinco minutos Portanto O Milton parece que o problema é Um carro que não consegue dispersar É isso, o carro empacou Aqui no portão de saída Vamos fazer o seguinte pessoal Vou convidar vocês A gente já tá aqui no Tuiuti Globeleza A escola tá entrando Mas se a gente puder dar uma imagem aqui Da chegada da escola Aqui na dispersão Tem um carro que não tá conseguindo sair E talvez por isso Talvez seja esse o motivo A escola tá atrasando a chegada Do outro carro Tem bastante escola pra passar ainda E já tem uma hora e seis É sempre bom lembrar Não é com uma hora e dez Que a coisa acontece não Pode ir até uma hora e dez E cinquenta e nove segundos Então a partir de uma hora e onze A escola começa a ser penalizada Portanto a rigor Tem pouco menos de cinco minutos Pra passar a escola inteira E aí é um décimo por minuto Né Escobar Cada um minuto que você passa De uma hora e dez Você perde um décimo E aí a gente falando de competição aqui gente É uma competição também né A escola teve que dar uma aceleradinha no passo E já faz um tempinho Isso pode também acarretar uma perda de décimos importantes É importante fazer esse registro Estou vendo a direção de harmonia Ordenar Que alegoria Virem para o outro lado Que era a saída Das alas É uma delusa aqui passando nesse último carro Você mencionou Hamilton Boa Na dispersão as alegorias sempre saem pro lado direito E as pessoas pro lado esquerdo Mas como tem um carro empacado O carro quatro O carro cinco vai ter que sair pro lado esquerdo Que é onde saem os componentes Já tá saindo Não, vai dar tranquilo Beleza Estourar o tempo não vai Não É importante Eles correrem nesse finalzinho Só falta bateria agora Não, agora tá tranquilo Tá tranquilo Agora já ajeitou Aquetou Tudo bem Deu certo É Este Marcão tá passando aqui na frente da gente Cumprimentando a todos nós aqui Já temos A galera da Toyota já chegou aqui No estúdio Mas a gente tá esperando o momento do fechamento do portão Pra gente assegurar Que vai Que deu tudo certo E vai dar Se houve algum problema E certamente houve A escola conseguiu resolver A tempo Tá quase Tranquilo, gente Tranquilo Carro de som Carro de som começa a atravessar a linha do portão Atrás dele vai fechar o portão Pronto Sobrou tempo ainda Tudo certo Valeu Tudo certo Público aplaudindo Parabéns Ufa Ufa Nossa Vamos começar Muita emoção Muita emoção Vamos começar o papo Vamos começar Vamos, vamos, vamos Vamos embora Chega aí, Claudinha Chega, chega mais, chega mais Venham, venham, venham Venham falar com a gente Respirou fundo Agora sim Vamos falar desse enredo Como passou a escola Nossa Foi uma emoção Do início ao fim, cara Porque esse enredo É muito maravilhoso É muito necessário É muito, sabe É um presente enorme Estar nesse momento na escola Porque, enfim Quando o Jaque contava a história pra gente Toda vez eu chorava Todas as vezes Porque o Jaque é um mestre, né Ele é E o Thor teve essa genialidade também De pensar num enredo potente E que a gente estava precisando, né Principalmente eu acho que Os enredos eles ensinam muito, né Pras pessoas que vêm assistir Pras pessoas que assistem em casa E a gente aprende também Todo ano é uma escola E eu tô muito feliz De poder esse ano Estar do lado do meu marido Que tá estreando como coreógrafo E eu tô muito feliz Muito feliz Tem os acertos na coreografia O momento em que o sangue surge nas camisas Emocionante Quando ele é elevado na vela E se pendura Emocionantérrimo Então, os pescadores Elencou um lá no chão E depois o drama É muito bonito É muito emocionante Sim, foi magnífico Poder trazer essa narrativa brasileira Uma história real, né Que comovem Poder contemplar esse herói nacional Fazer essa campanha da Tuiuti Que é João Cândido Herói Nacional Esta é a nossa campanha Foi isso que trouxemos Para essa avenida E trouxemos com esse guerreiro maravilhoso aqui Esteve no elenco do chão Como pescador Que foi a vida real Que o João viveu, né A maior parte da vida dele Como pescador E a lembrança Trouxemos a lembrança A lembrança do guerreiro A lembrança do herói O herói que deu a mão ao outro preto Que ajudou aquele que tava lá sangrando E que sangrou junto Essa foi a nossa narrativa Foi emocionantérrimo Conseguiram Já que a importância de trazer Um assunto capital Pra que a Sapucaí pense E o Brasil pense É, a gente aproveita esse momento de festa Pra pegar as pessoas desarmadas E elas pararem pra pensar no seu cotidiano, né Então assim, esse enredo Ele pega um exemplo do passado Mas pra gente pensar o nosso presente E o que a gente quer pro nosso futuro Então o João Cândido, ele serve Como o Ed lembrou Ele pra gente Ele é o herói da pátria A gente tá numa campanha Pra ajudar a colocar o nome dele No livro Heróis e Heroínas da Pátria do Brasil Porque o João Cândido merece O João Cândido é um exemplo Eu acho que principalmente pro jovem Eu queria muito que o jovem prestasse atenção No nosso enredo, na nossa mensagem Vou aproveitar aqui Pra chamar o Maxi Vem pra cá, Maxi Ele que representa Marcos, desculpa Infelizmente, representa Uma história que não acabou ainda Ele levou aquelas chibatadas Em São Conrado Por favor, vem pra cá Vem aqui do nosso lado Por favor O que que passou na tua cabeça Quando você entrou na Avenida Contando justamente essa história Do João Cândido Que teve que superar tudo isso E ainda passou muito sufoco Pra sobreviver como pescador Sim, primeiramente Boa noite, Karine Boa noite, Milton Alex A equipe Globo Pessoal, pretinho da Serrinha Karine Eu acho que eu não sei Na verdade, como explicar Porque Tudo que aconteceu comigo O ano passado Foi tudo muito ruim Eu passei noites sem dormir Com a minha esposa Porque a gente não Não tava acreditando No que tinha acontecido Você imagina só Aliás, você nunca vai imaginar Que uma pessoa vai ter a coragem De tirar uma colheira de um cachorro Pra tá chicotando Uma outra pessoa Isso vem desde a época antiga Né? Não muda muita coisa Mas hoje em dia A gente tem como lutar A gente tem como brigar A gente tem como buscar Os nossos direitos E é exatamente isso Que a Paraíso do Tuiuti Trouxe hoje Eu quero agradecer Ao Jaque Vasconcelos Né? Pelo convite Eu fiquei super emocionado Quando ele me fez esse convite Me contou a história Foi sensacional Eu abracei o projeto De corpo e alma Sangue Ali E eu tô muito feliz Eu não tenho palavras Pra descrever Eu tô muito agradecido É emocionado Você vai fazer uma surpresa também Não ia? Ah, sim, sim, sim Tenho, tenho sim Vou agora Agora? Agora Tudo bem Tem surpresa? Tem surpresa Tem surpresa Que surpresa Ao vivo, hein? Por favor Babado Daqueline dos Santos Lopes Você é minha companheira Que esteve comigo ali Nos piores momentos ali da minha vida Eu tô tentando me segurar aqui, gente É... Eu não... Eu não... Não penso em outra pessoa Pra estar na minha vida Se não for você Ah... Que lindo, amor É sim, então, né? Te amo É um cinzaço E é nesse clima Com amor no ar Com amor que vence tudo, né, gente? Que nós vamos ter vós Mas não tem ninguém pra me pedir Casamento Por enquanto não Nem o Itaú Por enquanto não Porque você já é casado Tem outro carnaval Carnaval, Globo, beleza Eu e Mayara A festa De todo mundo A gente vai se ver Na Globo Turma da Paz de Madureira Sonho meu Que o mundo tenha mais respeito Sonho meu Fazer valer nossos direitos Livres da mão do horror Ninguém vai calar nossa voz Quem diz que a mulher não é... Volte patrocina a Turma da Paz de Madureira Mesmo ela estando longe da Sapucaí Afinal, a única escola de samba feminina do mundo Merece voar No carnaval não pode faltar samba no pé, axé e frevo Não pode faltar marchinha, maracatu e piseiro Também não pode faltar amor, diversidade, inclusão, proteção e muito respeito E vale lembrar Não é não Um carnaval mais...